Olá, aqui é o Victor Palandes, seja bem-vindo a mais uma análise dessa vez da Genius Nutrition. Então vamos lá, existem todas essas opções de creatina, vamos conhecendo aos poucos aqui cada uma. Bom, primeiro então tem essa Creaf 7, né, 405 gramas, 45 doses. Vamos ver a tabela. Bom, a gente tem aqui então, olha que interessante, é mais do que só uma creatina, eles fizeram basicamente um pré-treino, tá? Então eles têm aqui essa dextrina, eles têm glicopump, que é um concentrado de glicerol. O glicerol ele é hiperhidrata as células, então você tem um pump maior. E esse coco mineral que eu não sei o que é, tá? Bom, embaixo aqui eles têm a Creafusion, então tem creatina HCL, creatina AKG, tricreatina malato, creatina monoidratada, creatina citrata e creatina piruvato. É interessante que eles fizeram um combo de várias creatinas. E então você tem aí 9 gramas, você tem, deixa eu ver, 2,400, 3,400, 4,400, 5 gramas, 5 gramas de creatina, uma porção de 9 gramas, tá? Então é um produto bem legal, eu super testaria se eu encontrasse aqui no Brasil, tá? Até pra ver a questão do glicopump, se realmente eu sentiria o pump. Porque aí você pode tomar glicerina, você pode comprar glicerina na farmácia, glicerina bidestilada, tá? Não é uma indicação, ok? Não me responsabilizo pelos testes, mas tô falando de mim, tá? É aquela glicerina bidestilada de farmácia, você toma. Muita gente fala que dá dor de barriga. Então é importante você, se você quiser fazer esse teste, começar com quantidades menores, tá bom? Também pode comprar glicerina de comer mesmo, que é aquelas que eles usam em padaria, pra dar um brilho nos doces. E a glicerina dá um pump muito bom, então seria interessante ver se esse glicopump também dá o mesmo efeito que a glicerina que eu tomei de farmácia. Bom, então aqui é realmente 45 doses, porque cada dose é 9 gramas, uma por dia. Então seria interessante, euro, claro, vai ficar, né? Vai ficar vezes 6 pra gente, vezes 7. Se você achar alguém que importa, ainda mais a margem, etc. Então talvez não seja um produto barato. Mas se fosse pra pagar em euro mesmo, seria até que barato, né? 28 euros ganhando em euro, né? Não ficaria pesado. Então tem essas opções. Eles têm também a opção de creatina monohidratada, que aí é só realmente a creatina sem todo aquele combo de várias creatinas, de glicopump, de coco mineral e essas coisas todas. Então aqui acaba que sai mais barato e também é pura. Então dura 133 porções, vai durar tempo pra caramba, aí um terço do ano, tá? Então é uma creatina aí, básica, é uma creatina que funciona e é o arroz com feijão que dá certo, ok? Não é porque o outro tem vários tipos de creatina que seja superior. No fim das contas, se tiver alguma diferença, vai ser uma diferença mínima. Eles têm também a creatina Criapuri, que aí vem o selo Criapuri. Ou seja, é uma creatina que não é fabricada por eles. Eles importam dessa indústria Criapur e embalam. Então todas as creatinas Criapuri são exatamente as mesmas. Tanto de marca brasileira, marca tailandesa, marca marroquina ou essa Genius Nutrition. Não importa. Sendo Criapuri, tem o selo Criapuri, então significa que foi fabricado na Alemanha. E isso dá uma segurança pra quem quer realmente uma creatina de um laboratório específico de creatina. Depois pode ter uma pesquisada, também vai ter aqui um vídeo no canal falando só sobre a Criapur. E ela costuma ser um pouquinho mais caro, mas compensa, não compensa? Aí depende. Quem quer segurança, quem quer mais garantia, acaba que compensa. Mas se a pessoa não liga muito, a pessoa confia na mono hidratada, não tem problema, entendeu? Eu mesmo uso mono hidratada, não uso Criapuri. Não uso assim, Criapuri há muito tempo. Acho que eu usei uma vez só pra testar, ou porque tava num preço bom. Mas enfim, eu uso mono hidratada a minha vida inteira. Porque o arroz com feijão funciona só você comprar de um laboratório, de uma marca que você confia, que tá tudo certo. Então aqui a gente tem 100 doses. Tem também essa creatina em cápsulas, que a grande desvantagem dela, além de ser mais caro, é que você tem que tomar uma pancada de cápsulas. Por exemplo, aqui ó. Vamos ver quantas cápsulas pra você ter o total. Então eles têm várias creatinas também, é igual o Criafusion lá, que a gente viu. Tem várias creatinas diferentes. Só que você tem que tomar, ó, 5 cápsulas. Então, 5 cápsulas, no caso vem 200 cápsulas, dura 40 dias. Então você vai pagar mais pra durar menos. Ou seja, eu não vejo como vantagem. Apenas se a pessoa não gosta de engolir, de tomar o pó. A pessoa prefere a creatina realmente em cápsula. E temos também a creatina, essa mega, 60 mega cápsulas. Então dura 30 vezes, né? 30 dias, só que é 8 dólares. Então, assim, é uma opção também pra quem quer testar. E é creatina micronizada, monoidratada. Ou seja, essa é a monoidratada padrão. Então cada um desses tipos aqui tem suas particularidades. Esse acaba sendo o melhor custo-benefício de todos, tá? Mas, no fim das contas, qualquer uma que você escolher aí vai dar conta do recado. Beleza? É isso, então. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado por estar aqui. Assista aos outros vídeos desse canal. E bora tomar creatina, que é o mais importante. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palange. Estamos de volta pra mais uma análise. Vamos falar agora sobre a creatina da marca Hopper. Ela é uma creatina que tá também na Shopee. Então, por conta disso, muita procura. E vamos entender se ela é uma creatina de qualidade ou não, tá? E a melhor forma da gente ver isso, nesse caso, é a gente não tem aqui a tabela, né? Vamos ver aqui no outro site. No próprio site da Hopper, a gente não tem a tabela também. Não, temos a tabela assim, ó. Aqui. A creatina, então, 3 gramas de creatina. Vem 3 gramas de creatina. Por quê? Porque os ingredientes, apenas creatina monohidratada. Isso é importante. Tem algumas marcas que colocam uma autodextrina junto. Aí você tá comprando creatina, tá comprando... Pensa que tá comprando creatina, mas tá vindo também açúcar. Tá vindo carboidrato junto. Então, é um perigo, tá? Nesse caso, a gente tem 100 doses por embalagem. Porque como são 300 gramas na embalagem, 3 gramas por dose, né? 100 doses. Além disso, é uma creatina com selo Criapuri. Portanto, você tem a garantia de que é uma creatina de qualidade. Uma creatina pura. É uma creatina bem feita, que segue todos os protocolos. Essa matéria-prima é alemã. A Criapuri é feita lá na Europa, numa indústria especializada em creatina. E ela distribui pro mundo inteiro. Então, quando você vê o selo Criapuri, você pode ter certeza que é uma creatina de qualidade. O que as empresas fazem? Elas importam da Criapuri e elas rotulam, né? Coloca pra vender com a marca delas. Então, é uma garantia que você tem de que foi feito lá fora, seguindo os protocolos certinho. E a loja, a fabricante, apenas no caso, fez o manuseio e rotulou. Tá bom? Então, aqui você tem essa opção por R$150, né? E você tem também aqui R$109 no Shopee, né? Então, é assim. Tem gente que prefere comprar na Shopee, comprando na loja oficial, acaba que é mais seguro, né? Mas aí vai de cada um. O importante é que você pode ter tranquilidade e segurança de que é uma creatina pura. Uma creatina que vai entregar o que você tá buscando de resultados. Beleza? É isso, então. Qualquer coisa, só falar. Tô à disposição. Um forte abraço e até a próxima análise. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandri. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal para analisar agora as opções de creatina da Body Action. É uma marca não muito conhecida, né? Comparado às tradicionais Integral Médica, Max Titânio, Growth. Mas, ainda assim, ela trabalha com uma linha bem grande de produtos de nutrição, né? E eles têm, entre esses produtos e suplementos, a creatina. Então, eles têm a opção aqui, ó. Creatina Double Force. Super absorção duplicada. Creatina e glicina. Eles têm aí uma versão um pouco mais comercial, né? Digamos assim. Eles colocam biotina, colocam glicina. Então, além da creatina em si, também tem outros ingredientes aqui no meio, ó. No fim das contas, é importante você analisar o seguinte, ó. Aqui, ó. Tem 150 gramas, né? Beleza. Igual a maioria das marcas. Porém, para você ter uma dose de 3 gramas de creatina, você precisa de um scoop de 6 gramas. Então, você precisa ter o dobro de scoop, né? O dobro de quantidade para ter 3 gramas de creatina, tá? Ou seja, a quantidade aqui vai durar menos do que de um integral médica 150 gramas, em que 3 gramas de creatina são realmente 3 gramas do produto. Entendeu? Não sei se ficou claro. Porque aqui, ó. Você vai tomar 6 gramas para ter 3 gramas de creatina. Da integral médica, maxititânio, probiótica, growth, você vai tomar 3 gramas para ter 3 gramas. Entendeu? Não tem outras coisas no meio. Aqui, a gente tem de ingrediente a creatina, isomaltulose, glicina e biotina. Então, ele tem um pouquinho de carboidrato também aqui, ó. 2.5 gramas de carbo. Então, é esse o ponto, né? Então, se você dividir 150 por 6, é o número de doses que você vai ter aí, é o número de doses que você vai ter desse seu produto. Por que que eles chamam, então, de superabsorção duplicada? Porque eles colocam carbo. Então, o carbo vai aumentar, em teoria, o pico de insulina, né? Então, vai, em teoria, aumentar a absorção de creatina. Eles também colocaram glicina aqui. Mas, para falar a verdade, não vai influenciar muito, não. É mais uma estratégia, assim, deles, né? Uma diferenciação e tal, do que realmente uma mudança drástica no seu resultado, entendeu? A creatina absorvendo devagar, absorvendo rapidamente, vai dar no mesmo corpo que vai absorver a creatina de todo jeito. A creatina vai lá para o seu músculo, você vai ficar mais forte, vai ter um pouco mais ali de performance, tá? Então, é isso. Então, você tem aqui essa. E você tem a padrão de 300 gramas, que aqui, no caso, é realmente 3 gramas de produto e 3 gramas de creatina. Então, esse de 300 gramas vai durar bem mais. E o preço é basicamente similar. Então, eu, basicamente, se eu fosse comprar dessa marca, eu não compraria essa Double Force. Eu compraria a tradicional mesmo, de 300 gramas básica, monohidratada, que já é conhecida, dá resultado, o corpo gosta, enfim. Você vai ter mais economia e vai ter os mesmos resultados, tá bom? Eles têm também a opção aqui, o mesmo produto, creatina monohidratada, só que em 70 gramas. Então, é mais barato. Dá para você tomar por 20 dias. E é uma opção aí para quem quer economizar. Mas, no fim das contas, creatina você tem que tomar todos os dias, durante o ano inteiro. Então, é muito melhor você comprar isso aqui, que você vai ter um custo-benefício melhor, do que você ficar comprando potinho em potinho. Você tem que comprar vários, entendeu? Então, assim, já que é para comprar, compra bastante quantidade mesmo, né? Pelo menos assim, você não vai precisar ficar comprando toda hora, às vezes vai esquecer, e aí já sabe. Acaba sempre dando uma falhadinha aqui e outra ali, né? Eles não têm a opção da Criapur, tá? A opção deles aqui são todas as creatinas feitas na própria fábrica da empresa. O que não é nenhum tipo de problema, é que tem gente que gosta de Criapur, né? Porque Criapur é feito na Alemanha, tem toda a grife, todo o selo Criapur. Mas, se a marca é boa, se a Body Action tem uma fábrica legal, não tem diferença entre uma monohidratada normal e uma Criapur, tá bom? O corpo vai absorver igual, o resultado vai ser o mesmo. É isso, então. Essas são as opções da Body Action. Aí, me diz nos comentários se você gostou, se você já utilizou, qual que você achou mais interessante. Se inscreva no canal e continue acompanhando nossos reviews. Forte abraço, então, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandri e vamos analisar agora a creatina da Body Shape. Então, a gente tem aqui no site da Shopee, tá? Tamanho 90, 150, 300 gramas. Cada um com a sua variação de preço, que vai de R$22 a R$44. Só que, vamos lá, vamos abrir a tabela. Isso é importante você fazer sempre que comprar um suplemento. Olha só, a porção da creatina da Body Shape é de 6 gramas. Sendo que apenas 3 gramas é creatina. Ou seja, eles misturam a creatina com uma autodextrina. Olha só aqui, né? Com... Cadê? Não fala aqui os ingredientes. Acho que embaixo fala aqui, ó. Ingredientes. Creatina micronizada, monoidratada com uma autodextrina. Olha só. Então, o que isso reflete? Eles colocam açúcar aqui, né? Carboidrato junto. É, porque muita gente fala que melhora a absorção da creatina e tal. Só que eu não gosto. Eu prefiro comprar creatina pura mesmo. É, porque assim o pote rende mais, saca só. Você tem que tomar 6 gramas por dia. O dobro do que você tomaria se fosse só creatina. Você tem que tomar 3 gramas a mais só por causa do carbo. Além de ter a Z calorias aí. Então, por exemplo, um tamanho de 90 gramas, tomando 6 gramas por dia, vai durar 15 dias. Sendo que se fosse 3 gramas de creatina pura, duraria um mês. Então, você tem aí metade do tempo, né? Por conta dela vir misturado com carboidrato. Tá bom? Aí é legal você pesar se realmente compensa, se o custo-benefício é tão bom assim, pra você comprar uma creatina que venha com mistura. Ok? E aí, se você quiser conhecer outras análises de outras marcas aqui no canal, você pode estar dando uma olhada. Tem das marcas mais famosas brasileiras, marcas estrangeiras, importadas. Tem de tudo aí pra você fazer a melhor escolha pra sua saúde e pro seu bolso. Combinado? Então é isso. Um forte abraço. Muito obrigado. E eu te espero num próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes. Seja bem-vindo a mais uma análise de creatina. Dessa vez vamos pegar a Darkness, que faz parte do grupo Integral Médica, uma marca deles. Então a Darkness é uma marca, uma fabricante super conceituada. Então é feita pela Integral Médica, só é uma rotulagem diferente, um pouco mais agressiva. Tem a caveira e tal. Eles tentam atingir um público diferente. Mais posicionamento de marca mesmo, questão de marketing, do que necessariamente produto em si. Então aqui a gente tem a Creatine Darkness, que é a creatina pura monohidratada. Então é a creatina padrão, de qualidade, zero sódio, zero açúcar, sem aditivo, 100% creatina. É isso mesmo. É a creatina como deve ser. Ela pura em pó. Tem creatinas ruins, de marcas bem ruins, que colocam açúcar pra dar mais volume. Aí quando você vê a informação nutricional, tem carboidrato. Carboidrato, ou seja, um absurdo. E não pode ter, né? A creatina tem que ser simplesmente creatina. Senão não faz sentido você pagar por açúcar. Então é a creatina boa padrão, aquela que você sabe que vai dar certo, sem risco nenhum. Ok? Eles têm também a creatina, a Criapur, né? Criapur, que é alemã. E ela é considerada a melhor matéria-prima do mundo, porque é uma fábrica que só faz creatina. Aí muita gente acaba preferindo por ela, né? Tá até aqui, ó, 105 reais, vem 200 gramas. Muita gente acaba preferindo por ela, porque vem esse selo, e esse selo é a garantia de que a creatina é de extrema qualidade. Qual que é o ponto aqui que eu gosto de falar? É que ser Criapur não necessariamente significa que é superior, por exemplo, a essa, tá? Na verdade, as duas são muito equivalentes. A diferença é que essa daqui, a normal, é fabricada pela própria Darkness Integral Médica. E essa daqui, eles importam o pó direto da Criapur e só colocam a rotulagem. Então é fabricada lá fora, uma matéria-prima internacional. Então essa creatina, a creatina Criapur da Universal, a creatina Criapur da Growth, são exatamente as mesmas, tá? Eles só mudam o rótulo. Logo, assim, qual que é a vantagem? Quando você compra uma Criapur, você sabe que vai ter isso e acabou. Não vai variar de fábrica pra fábrica. Quando você compra da fabricante, assim, vai ter a variação de uma fábrica pra outra. Mas pra te falar a verdade, eu não acho que seja muito relevante. Eu não acho que, por exemplo, a creatina da Darkness seja melhor ou pior do que a da Max Titano. Ou seja, melhor ou pior do que a da Growth, entendeu? Eu acho que são marcas muito conceituadas que fazem produtos com muita qualidade. Então eu, pra te falar a verdade, na minha opinião, é indiferente. Pegar uma dessa ou pegar uma creatina Criapur vai dar no mesmo em questão de resultado, tá? Porque as marcas são credíveis, ok? Em relação a custo-benefício, o preço é um pouquinho salgado, né? Tem opções mais em conta, mas aí vai muito da sua preferência por marca, né? Tem gente que gosta mais da Darkness, então vai de Darkness. Importante você tomar a creatina porque é um suplemento aí de extrema qualidade, extremamente difícil de conseguir pela dieta, né? Teria que comer um quilo de carne por dia, então é um absurdo, né? Imagina um quilo de carne por dia, ficaria mal o dia inteiro, né? É cheio e tal. E joaria também, né? Todo santo dia comendo um quilo de carne. E o preço também, a carne não tá barato, né? Então, não tem como conseguir creatina pela dieta, é um suplemento extremamente relevante. Compre, tome, treine direito, siga a dieta, continue acompanhando o canal que a gente volta com mais e mais conteúdos, beleza? Se inscreva aí pra estar sempre atualizado sobre as novidades. Um forte abraço, então, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, aqui é o Victor Palanti. Vamos falar agora de uma creatina de uma marca que é extremamente polêmica. Talvez um dos vídeos mais assistidos no meu canal é o que eu falo sobre a whey protein da Ravena. Por quê? Porque a whey protein Ravena é barato e a tabela diz que ela é muito boa. Porém, muitas pessoas acreditam que a tabela não entrega o que realmente o produto confere. Então, muita gente queria que passasse por laudo e até está nos planos de realmente testar em laboratório pra tirar a prova, porque o custo-benefício vale muito. Então, aí fica a dúvida. Será que realmente o produto entrega o que está na tabela nutricional dela? Então, esse é um ponto aí que fez o vídeo também viralizar bastante e é um dos mais assistidos aqui do nosso canal. Bom, eles têm também a creatina, tá? Não tem estoque aqui, mas a creatina deles é a padrão micronizada. E se você olhar atrás aqui, 3 gramas de creatina pra um dosador de 3 gramas. Ou seja, não tem mistura de nada, não tem açúcar, é uma creatina pura. Novamente, a gente não tem um laudo, a gente não tem uma garantia científica laboratorial de que realmente entrega o que se propõe. Também não temos muitas informações sobre a empresa, mas o que temos à nossa disposição aqui mostra que é um produto bom. Agora, a gente não consegue saber se realmente o que nós temos à disposição traz ou não a verdade, tá? E eu também encontrei um combo no submarino, que é o whey protein deles, o 5W, que pesa 2 quilos, mais uma creatina de 100 gramas por somente 68 reais. De fato, é um preço muito, muito, muito baixo, né? Porque é uma creatina, é uma whey protein que teoricamente entrega uma boa gramagem de proteínas, também a creatina deles que é pura, e tudo isso aqui por 68, né? Sendo que em muitas marcas, só a creatina seria 68 reais, né? Ou então, até nem a creatina seria 68, né? Seria até mais do que isso, dependendo da marca. Portanto, mais uma vez, quem quiser testar, pode testar, mas a gente não tem como saber o que de fato é verdade, o que não é, sem que a gente consiga ter um laudo, uma prova científica de que realmente o pó que tem é o pó que tá falando na tabela nutricional. Beleza? Então é isso, bora ver as outras análises pra você escolher a creatina que você mais deseja, que mais se encaixa com o seu bolso e que vai entregar os resultados que você busca. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, seja bem-vindo a mais uma análise de creatina aqui no nosso canal. E vamos pegar agora a Dux Nutrition, uma das marcas mais vendidas no Brasil. Ela caprichou bastante nos sabores, tem uma linha completa hoje em dia, linha vegana, uma marca super bacana. E ela tem dois tipos de creatina. Na verdade, um tipo só de creatina, só que dois produtos. Ela tem uma creatina de 100 gramas e uma de 300 gramas. Então, se você for ver, o produto é exatamente o mesmo, só muda de fato a gramagem. E o que é interessante a gente analisar aqui, essa creatina deles não é fabricada pela Dux, tá? Essa creatina, ela é da linha Criapur. Criapur é uma fábrica alemã que é especializada em creatina. E lá eles produzem montanhas e montanhas de creatina por dia. E eles pegam essas creatinas e enviam pro mundo inteiro com o selo Criapur. Então, é uma fábrica que só faz creatina com todos os selos, certificações, índice de qualidade. É a creatina de maior grife no mundo, vamos dizer assim. É a fabricação mais high level, mais top que existe. Então, quando você vê uma marca brasileira com o selo Criapur, significa que eles importaram da Alemanha e rotularam com a marca deles. Então, você poderia, por exemplo, pegar uma creatina dessa, comprar da Criapur lá, comprar quilos e quilos, né, toneladas, colocar nos potinhos e falar, Victor Palandes, selo Criapur. Pode, por quê? Porque você tá utilizando o produto importado, fabricado em outro lugar. Qual que é a vantagem? A vantagem é que quando você compra uma creatina Criapur, não importa se é da Dux, não importa se é da Universal, se é da Growth, você tá comprando a mesma creatina, literalmente, a mesma creatina vinda da Alemanha. Então, você tem ali uma certa confiança, segurança, tranquilidade de saber que é uma creatina de extrema qualidade, procedência segura, uma procedência ali muito confiável, muito pautada em certificados e afins. Então, essa é a vantagem, né, você vai ter uma creatina aí mais bacana. E ela, claro, não tem outro tipo de ingrediente, não tem carboidrato, é um produto vegano, também é aprovado pra uso de muçulmanos, enfim, tudo certinho pra ser o maior sucesso no mundo mesmo. Então, aqui você tem, a Dux só oferece Criapur, e Criapur, de fato, é realmente muito bom, então, eles nem se deram ao trabalho de produzir a deles, tá? O preço aqui, você... O preço é um pouquinho acima de outras marcas, né, porque a Dux realmente já se posiciona um pouco acima no mercado em questão de preço, mas aí vai muito do seu gosto pessoal, né, eu não entro muito nessa questão de preço, porque tem gente que gosta de, às vezes, pagar um pouquinho mais caro pra usar a marca que gosta. Então, nesse caso, você escolhe, né, você ainda pode ganhar 5% off pagando no Pix. O importante, de toda forma, é você tomar creatina, seja Criapur, seja monohidratada de uma boa procedência, como integral médica, maxitânio, você quer dar Dux, pega a creatina da Dux, o importante é estar tomando que creatina tem que ser todo dia, de 3 a 5 gramas por dia, e não importa o horário, o importante é mandar pra dentro, porque o seu efeito é crônico, então você precisa tomar umas semanas até começar a ter resultado mesmo, você começar a notar o aumento de força, a recuperação mais acelerada nos seus treinos. Tá bom? É isso, então. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, é só falar à tua disposição. Um forte abraço, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Assista outros aqui no meu canal, hein? Tem playlist de whey protein, playlist de creatina, playlist de treino meu, minha preparação pro Mr. Santos, enfim, muita coisa bacana aqui no Protocolo Paland. Abração, então. Te vejo na próxima. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Paland, e vamos para mais uma análise de creatina, agora pra falar sobre a Furious Nutrition. Encontrei o site oficial deles, onde tem aqui as creatinas que eles estão à venda. Então, eles têm a creatina pura, micronizada. Então, esse tipo de creatina não tem mistura de nada, tá? Então, você vê ingredientes aqui, apenas a creatina mesmo, mono hidratada. Aí tem refil, tem de 150 gramas, e tem refil de 1 quilo. Então, aí é interessante, porque dura bastante tempo, né? Creatina, você toma 3 gramas, 5 gramas por dia, e é contínuo, né? Então, nunca para. Logo, pegar sacão, às vezes compensa, porque você gasta um pouco mais hoje, mas você economiza, e depois você fica de boa, só tomando creatina todos os dias, tá? Não tem açúcar, não tem sódio, não tem nada, realmente não tem aditivo, é a creatina pura, ou seja, pela tabela nutricional, show de bola, é o tipo de creatina que eu costumo comprar. Não posso falar da marca, porque eu não conheço, tá? Eu não utilizei também, mas aí cada um tem as suas preferências de marca, tem gente que gosta de testar. Então, pela tabela, vale o teste sim, se você estiver pensando em comprar. Eu também achei uma opção na Shopee, dessa mesma marca, Furious Nutrition, o que eu achei estranho, é que esse produto, ele não está no site oficial, né? Se a gente tem aqui em aminoácidos, a gente vai ver essa creatina, o pote e os refios, e também tem a opção de cápsula, mas eu não vi essa opção aqui. Porém, ela também diz ser 100% pura, logo, não tem mistura, então, 30 doses, 90 gramas, 30 doses por 27 reais, tá bem barato, tá bem em conta, né? Então, é interessante analisar aí, se você quer testar ou não. Não tem laudo, então, a gente não tem como saber, por meio de laboratório, o quão puro é o produto. Aí vai de você, se realmente gostaria de experimentar, de ver se mantém os resultados, se é o que você espera, ou então, se você acredita em outras marcas aí, às vezes com o selo Criapur, ou então, de outros laboratórios, que você já tem confiança, que você já utiliza. Beleza? Então, é isso, bora escolher sua creatina, qualquer dúvida, só falar, se você já utilizou a creatina dessa marca, deixe nos comentários, para a gente ter uma discussão bacana, e eu te espero num próximo vídeo. Até logo, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, e se é bem-vindo a mais uma análise, dessa vez, da creatina da Natus. A creatina aqui vem em cápsulas, então isso é interessante de a gente analisar, tem 120 cápsulas de 500 mg. Então, o que é relevante aqui? Se você precisa tomar 3 gramas de creatina por dia, você precisa tomar 6 cápsulas por dia, 6 cápsulas para dar 3 gramas. Então, vai durar aí 20 dias esse pote, que tem 120 cápsulas. Se você precisa tomar 5 gramas por dia de creatina, você tem que tomar 10 cápsulas. Então, vai durar 12 dias esse seu pote. Então, é interessante você fazer esse cálculo, porque isso vai refletir no preço. Aí você vai saber, bom, em um mês, eu tenho que comprar 3 potes desse, que vai me custar aí uns 80 reais. Então, beleza, vai custar aí um pouco menos de 90 reais, ok? Você já consegue colocar no seu orçamento, tá? Ao que tudo indica, é uma creatina sem adição de outros componentes, tá? Não tem a tabela nutricional aqui para a gente olhar, mas parece ser uma creatina pura, como eles dizem, então não tem maltodextrina, logo, realmente é só você pesar a questão das cápsulas. E, claro, você vai ter que tomar 6 cápsulas, por exemplo, 10 cápsulas, divide ao longo do dia, toma junto com as refeições, ou então mete 10 para dentro mesmo, se você não tem problema com isso, e bola para frente, beleza? É importante você também não perder a quantidade, não perder o time, porque a quantidade é importante, né? Tomar pouca creatina, 1 grama não vai adiantar nada. Tomar uma cápsula por dia não vai fazer cócegas, nem cócegas, tá? Então você tem que tomar 6 a 10 cápsulas, não tem jeito. Por isso que até eu prefiro pó, porque o pó se joga na água, vira, beleza, agora a cápsula você vai ter que tomar várias, tem algumas pessoas que não curtem. Beleza? É isso então, está disponível na Shopping, você também pode procurar em outras lojas de sua confiança, se você quiser ver outras análises de outros laboratórios de creatina, veja aqui a playlist nossa, que tem análise pra caramba aí de vários lugares do Brasil e do mundo. Um forte abraço então, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta pra mais uma análise dessa vez, pra falar da MyProtein, que ela tem a opção de creatina monoidratada, a única creatina que eles vendem no site, e diz aqui logo de início, muito legal a questão do marketing, né? Terceira melhor creatina do mundo, segundo a Labdor. Então já é um indicador de que é uma creatina legal, né? Apesar de eu não conhecer a Labdor, é uma questão aí de autoridade que eles já demonstram. O sacão, ó, vem 2.2 libras, deve dar aí um quilo, por 295 reais, é monoidratada, não é selo Criapur, é um quilo mesmo, não é selo Criapur, tá? Mas, isso não é tão relevante, porque creatina monoidratada faz o trabalho super bem feito, é o padrão, o estándar do mercado, então, enfim, não é porque não tem o selo Criapur que significa que a creatina é inferior, tá? Não é isso. Se a creatina for bem feita, for no laboratório que segue as diretrizes, etc, etc, ela vai dar conta do recado e vai te fazer bem, tão igual quanto outras creatinas. E aqui é só um pouco dos benefícios, tá? Vamos ver os ingredientes. Então, ingredientes não tem sabor, né? 100% creatina monoidratada. Ah, eles têm também com sabor, mas não tem a venda no site, estão apenas com as opções sem sabor. 100% creatina monoidratada, o outro eles colocam saborzinhos, mas não colocam maltodextrina, eles não colocam nenhum tipo de açúcar, eles colocam sucralose, adoçante, tá bom? O adoçante não tem calorias, então tá tranquilo. 5 gramas de creatina em 5 gramas de creatina, então vai durar bastante tempo, né? Vai durar aí 200 dias, ou seja, mais da metade de um ano. Os comentários aqui embaixo, o que a gente pode ver é o pessoal elogiando, né? Falando que dissolve bem, etc. Então, enfim, se você tiver oportunidade e quiser testar a marca, pode testar. Olha o que tudo indica pelo site, pela tabela, é uma creatina muito bacana. Se você já testou também, deixa o comentário aí pro pessoal conhecer melhor, e assim a gente ir trocando mais figurinhas, beleza? Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandi, seja bem-vindo a mais uma análise agora da marca Metaform, creatina 100% pura dessa marca. Eu não conheço, tá? Não utilizei nenhum produto dela, mas o que a gente pode analisar da creatina com as informações que a gente tem à disposição, é isso, é uma creatina sem adição de açúcar, 100% pura, então o que significa? Que quando você toma 3 gramas de creatina dela, você tá tomando realmente 3 gramas de porção. Por quê? Porque tem vezes que a porção é 5 gramas, você toma 3 de creatina. Porção tem 2 gramas de maltodextrina, por exemplo. Ou então a porção é 10 gramas, e são 7 gramas de maltodextrina e 3 gramas de creatina. O que isso influencia? Influencia o seguinte, se você tem que tomar 10 gramas pra você atingir 3 gramas de creatina, isso daqui vai durar 10 dias. Se você tem que tomar apenas 3 gramas pra atingir 3 gramas de creatina, isso daqui vai durar um mês, né? Um pouco mais, 33 dias. Então, a gramagem importa, a porção importa, porque vai ditar o quanto tempo vai durar o seu pote de suplemento. Isso vai traduzir pra você em economia, tá bom? Então, uma creatina que parece ser correta, eu não tenho laudo, não tenho testado no laboratório, mas aí vai de você confiar ou não na marca, de você realmente querer testar ou não pra ver se dá resultado com você. Beleza? Ela também tem... tá disponível na Shopee, em alguns combos com Whey, então às vezes vale a pena você dar uma olhada, se você confiar também no vendedor, que aí você pode até achar uns combos legais de creatina e Whey, creatina e outros suplementos aí que você esteja buscando, tá bom? É isso, qualquer dúvida é só falar. Se você já usou a marca, comente aqui embaixo e eu te espero numa próxima oportunidade. Até logo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta com mais uma análise de creatina aqui no nosso canal. Já temos diversas outras aí pra você assistir. Compare as marcas, faça uma boa escolha, porque creatina é um suplemento incrível, talvez o mais necessário, que você não consegue repor com dieta, né? Pra gente ter uma quantidade aí boa de creatina, só de dieta, a gente tem que comer um quilo de carne por dia. Mas comer um quilo de carne por dia, a gente morre de problema cardiovascular, tanta gordura saturada, né? Então é inviável, além de passar mal, né? Imagina tanta carne assim, apesar de que eu gosto de carne. Mas, né? Todo dia é osso. Bom, aqui então a gente tem várias opções de creatina da Max Titanium, uma das principais empresas aí de suplementos no Brasil. Vamos começar, então, aqui por essa que não abriu. Vamos por essa aqui, então. A creatina de 150 gramas, monohidratada. Monohidratada é sempre a creatina mais padrão, a mais segura. Aqui, ó, tem só creatina, né? Então é importante... É que a marca é confiável, né? Mas tem marca vagabunda que coloca açúcar junto com creatina. E aí você vai olhar a tabela, tem carboidrato. Como que vai ter carboidrato na creatina? Não pode. Então aqui é, claro, a Max, zero sódio e tal. E monohidratada é a padrão confiável, tranquila, de bela procedência. Tá bom? Então, uma boa opção aqui. A gente tem também creatina em cápsulas. A única coisa que muda é que não é o pó. Então aqui, ó, só que você tem que tomar quatro cápsulas. Então vai de cada um. Tem gente que prefere, né, tomar em cápsula, porque não gosta muito do pó. Mas o preço não é muito convidativo, né? Porque R$113,90, quatro cápsulas, vai dar 30 dias tomando 3mg. Você tomar 5mg dá menos de um mês, né? Então não é um bom custo-benefício, ok? Mas é uma opção para quem não gosta do pó. Eles vendem também a versão de 100g da mesma creatina, igualzinha a outra tal, só que com menos, né? compensa mais com 150g, porque você tá levando 50% a mais por somente mais R$7,00, né? R$2,00, R$6,00, na verdade. Olha só a matemática. Então aqui o pote de 300 nem tá abrindo. Vamos ver. Agora abriu. Então, aqui a gente tem também 300g. Então 150, se for ver, dá 74, 300 dá 141. Você tem um leve desconto, mas também nada muito, né, muito relevante. E a mesma creatina. Então a Maxi tem várias opções de tamanho e opção de cápsulas. Diferente da Growth, da Universal, a Maxi não vende a Creapure, né? Que é a grife das creatinas. Mas, entenda que isso é irrelevante. A Creapure é uma fabricante lá, alemã, que só faz creatina. Então é uma fábrica toda especializada em creatina. E ela é uma grife, porque quando você compra a Creapure, você sabe que a creatina é boa. Mas não necessariamente significa que você não vai ter uma creatina boa na Maxi também, entendeu? Porque elas são... Quando a marca é boa, tipo uma Maxi Titânio, uma Growth, assim, a creatina, você sabe que é de qualidade. O legal da Creapure é quando você compra de uma marca que você não sabe se a fábrica é tão boa. Porque aí você vai estar adquirindo de uma marca, né, de uma grife ali, Creapure, que você sabe que é de qualidade. Então a Creapure, ela manda o pó deles para várias marcas. E a marca usa o selo deles. Então você sabe que foi fabricado lá na Alemanha, que tem qualidade, que é uma creatina de boa procedência. Mas na Maxi não tem e está tudo bem. Eu usaria Maxi tranquilamente. Só não sei se vale o custo-benefício, né? Por exemplo, 100 gramas de creatina da Maxi é 68. Se você for pegar, por exemplo, 100 gramas de creatina da Growth, você vai pagar 27 reais no boleto, né? Então é uma diferença um pouco considerável. Mas se você é fã da marca, fica a seu critério, tá bom? É isso, então. O único que eu não acho que vale a pena é Cápsula, porque é o que tem o menor custo-benefício, tá? Mas não fica o caso aí, no caso de você não gostar do pó, né? Não se sentir bem ingerindo o pó, tá bom? Um forte abraço, então. Se inscreva no canal, acompanhe os nossos outros vídeos, tenha a nossa playlist de creatina, playlist de whey protein, e faça boas escolhas aí, que a sua saúde depende de fazer boas escolhas de dieta, de treino e de suplementação. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandi, seja bem-vindo a mais uma análise de creatina. Vamos falar hoje sobre a creatina da Health Labs. Essa marca, ela não é muito conhecida, tá? Já falo dela daqui a pouco. Mas nós temos aqui uma creatina monohidratada e micronizada. Estou no site da Shopee. Apesar de estar esgotado, ao que tudo indica, é uma creatina pura. Ou seja, ela realmente não tem adição de maltodextrina, não tem adição de dextrose, de açúcar, né? Resumindo. Então, como diz aqui, 300 gramas dá 100 doses. Então, se cada dose for 3 gramas, realmente, que é a dose padrão de creatina, então você vai conseguir aí ter a dose por um terço do ano, né? Um pouco menos. O preço aqui de 114 reais, tá? Eu achei também na Delgaria Araújo uma opção de 100 gramas, que aí fica 35 reais, que é basicamente o mesmo preço por grama, né? Se for fazer a regra de 3. No caso aqui também, 3 gramas por dose. E aqui ele até fala, né? Que é 3 gramas de creatina e tal. Então, realmente, também é uma creatina pura. Como é monoideatada, mas não tem o selo da Criapuri, provavelmente é feito pelo laboratório deles. E aí a gente acaba, às vezes, ficando na dúvida, porque, olha só, o site deles aqui não... não tá no ar, né? Então tá em manutenção, tal. Ou seja, eu não consegui achar nenhuma informação sobre a empresa, não consegui achar nenhum outro tipo de detalhes a mais, assim. Logo, é aquilo. Muita gente me pede laudo, né? Também não tem um laudo dessa creatina. Porque você tem que levar no laboratório, pagar pra fazer, etc. Aí vai do cliente. Se você gosta da marca, já usou algum produto dela antes e você confia, vai fundo, porque pelo rótulo ela é confiável. Agora, se você... se você tá na dúvida, se você não sabe se quer arriscar, vá para as marcas mais tradicionais, que aí você tem uma garantia maior de que o que tá dentro do pote é realmente o que diz no rótulo, beleza? Eu não tenho como afirmar da Health Labs, eu não tenho laudo, eu não consigo falar se é boa, se não é, mas pela rotulagem, pelo que indica no produto, é uma creatina, sim, boa. Mono hidratada, padrão, 3 gramas por dose, padrão, sem adição de açúcar, então creatina pura, ou seja, pelo que diz aí na embalagem, é uma creatina boa, sim, e se você encontrar por um bom preço e quiser conhecer, vale a pena, beleza? Então é isso, muito obrigado pela atenção, veja outros reviews de creatina aqui no canal, que você pode escolher, assim, a que mais se enquadra com o seu bolso e com o seu gosto. Forte abraço, então, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandri, seja bem-vindo a mais uma análise, dessa vez, para falar sobre a Generic Labs. É uma marca aí, não muito conhecida, mas que está na Shopee, muita gente está indo atrás, por conta do preço, e é interessante a gente analisar alguns pontos aqui, então, se você pensa em comprar essa creatina, você precisa ver esse vídeo, tá bom? Vamos lá, eu achei aqui a opção na Shopee, também vi uma na Netshoes, tá? Eu vou mostrar as duas e mostrar que elas são diferentes na composição. Então, aqui, ó, a gente vê que ela tem 300 gramas a embalagem, e, teoricamente, a gente tem que tomar 3 gramas de creatina. Então, você pensa, ah, 300 gramas de creatina, eu tomo 3 gramas, vai render 100 porções, correto? 100 porções de 3 gramas, porém, porém, se você olhar a tabela, olha como a tabela, ela é curiosa. Para você alcançar 3 gramas de creatina, você precisa tomar 10 gramas do produto. Ué, Victor, por quê? Porque eles incluíram açúcar junto com a creatina, que aqui nas ingredientes, ó, a gente vê maltodextrina. Então, muita gente acaba se enganando porque vê 300 gramas e pensa, ah, eu vou tomar um scoopzinho de 3 gramas e é isso. Mas não é assim. A porção, para você alcançar 3 gramas de creatina, é de 10 gramas. Portanto, vai render 30 porções. Então, às vezes, você pensa que está tomando uma quantidade correta e não está. Se a pessoa toma 5 gramas de creatina, ela precisa fazer a reguinha de 3 para saber quanto ela precisa tomar. Vamos colocar o dobro, precisa tomar 20 gramas para alcançar 6 gramas de creatina. Além disso, a pessoa tem que contabilizar também na dieta. a questão do açúcar, né? Porque aqui ela está tomando 6 gramas. Se tomar 2 porções por dia, já vai para 13 gramas. Então, começa a ficar, né, importante de colocar na sua dieta. Beleza? Então, é isso. É importante você ficar de olho nesse ponto. Agora, se a gente for olhar aqui essa versão de 1 quilo, que tem aqui na Netshoes, é um produto diferente, ó. 100% pura creatina monohidratada. Ou seja, esse 1 quilo, segundo a tabela nutricional, realmente é 1 quilo de creatina. Então, você toma a porção de 3 gramas e você vai ter 3 gramas de creatina. Então, tá certo. Você toma a quantidade correta, por quê? Nos ingredientes, não tem maltodextrina, tem somente creatina. Então, vale o custo-benefício aqui, porque você tem 1 quilo, 190 reais, no caso, vai durar, se a gente for colocar aí uma conta rápida, 333 dias, né? Então, é quase um ano que você vai ter de creatina num pote de 1 quilo se você tomar 3 gramas por dia, tá? Então, é importante ficar de olho nessas questões da tabela, porque elas enganam às vezes, né? Aqui, no caso, ela tem, aqui ela tem maltodextrina, tem açúcar junto, então a porção tem que ser maior pra você atender os 3 gramas de creatina. Já que não, aqui não tem maltodextrina, não tem açúcar, não tem carbo, então você toma literalmente 3 gramas pra você ter 3 gramas, porque é 100% creatina, ok? Fique de olho nisso, não só nesse suplemento, mas em todos, tá? É importante sempre você confirmar a dose que você tá, que você tem que tomar pra atingir a quantidade que você precisa de creatina, porque tem alguns que colocam justamente carboidrato, junto, tem outros que é só a creatina pura, então varia o quanto vai ser a dose que você vai ter que ingerir diariamente, fechou? É isso então, qualquer dúvida é só falar, assine o canal e eu te espero num próximo vídeo. Até logo, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes e estamos de volta pra falar sobre a creatina da Now Foods, Now Sports aqui, que a gente tá no site da GSN Suplementos, importada, né, então não é fabricada aqui no Brasil, uma creatina monohidratada, pura, padrão de 227 gramas, tá? Então a gente, é importante analisar ingredientes, então tem só a creatina mesmo de ingredientes, tá certo, isso mostra que realmente é pura, e a tabela nutricional diz que uma porção de 5 gramas equivale a 5 gramas de creatina, ou seja, tá certo, se fosse diferente seria estranho, né, então 5 gramas de pó, 5 gramas de creatina, correto. Tem algumas marcas que misturam com maltodextrina, então 5 gramas da porção acaba sendo 2 de malto, 3 de creatina, entendeu? Ou acabar sendo 1 de creatina, 4 de malto, então é importante sempre ficar de olho nisso, porque a porção é importante. Pensa comigo, 3 gramas disso aqui, 3 gramas por dia vai fazer isso aqui durar bastante tempo, agora 10 gramas por dia vai fazer isso durar muito menos tempo, 1 terço, 2, é, 1 terço de diferença, 3 gramas é 1 terço de 10, né, então é uma puta diferença. Olha eu errando na matemática aqui, né? Então é importante ficar atento nessa questão de porção, se a creatina é pura, se a creatina não tem maltodextrina, porque aí você vai conseguir achar o custo-benefício que é melhor pra você. Tem gente que às vezes compra uma malta e fala, nossa, é 500 gramas, ou creatina, né, creatina, nossa, 300 gramas, beleza, só que você precisa tomar 10 gramas por dia, então os 300 gramas viram 1 mês. A creatina pura, você toma 3 gramas por dia, 300 gramas viram 100 dias, então é uma diferença extremamente considerável. e aqui a gente tem uma creatina então, que é o que tudo indica, de boa qualidade, que entrega o que se propõe e que vai fazer com que você alcance o que espera aí desse suplemento, beleza? Então aqui está a venda por R$98,00 a vista. Aí você pode pesquisar em outros sites e ver aquele que mais, que mais se encaixa aí para o seu bolso, que tem um preço legal, ou então tem um frete bacana. Beleza? É isso então, qualquer coisa é só falar à tua disposição, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palanti e seja bem-vindo a mais uma análise de creatina aqui do nosso canal. Hoje vamos falar um pouco sobre a creatina Diabo Verde, da Fito Way. Essa creatina tem uma embalagem bonita e de cara ela já evidencia um ponto muito importante que é o selo Creapuri. O selo Creapuri é um selo internacional de uma indústria alemã de creatina, uma indústria especializada na produção de creatina. Então ela segue uma série de protocolos, tem uma série de certificações, ou seja, é em tese a melhor creatina do mundo. Logo, por conta de ter esse selo, a gente fica mais tranquilo de saber que a creatina da Fito Way ela tem realmente uma qualidade boa, tá? Como que essa Creapuri funciona? Ela produz lá na Europa e ela envia para o mundo inteiro. Então, a creatina Creapuri da Diabo Verde, a Creapuri da marca X, da marca Y é a mesma. Portanto, no caso, vai mudar um pouco a questão do manuseio, do rótulo, esses detalhes assim, mas a produção, a qualidade da creatina ela se mantém. Então, Creapuri é uma garantia que a gente tem de que passou por um processo igual, é um processo bom, um processo validado. Quando não tem o selo, significa que a fabricante, a loja, ela que produziu. E isso, em alguns casos, pode ser ruim. Se você não confia na indústria, você pode acreditar que eles colocaram farinha. Agora, se você confia na indústria, não tem problema ser mono-hidratada sem selo Creapuri, entendeu? Mas o bom é que de ter o selo é que garante que a qualidade é boa. Portanto, a creatina de abo verde é uma creatina de uma qualidade alta. Então, você pode ficar tranquilo, pode confiar que é uma creatina boa. Beleza? Então, é isso. O preço, aqui está um preço um pouco elevado, mas Creapuri sempre é um pouco mais caro porque é importado. Então, é aquilo. Se você confia na marca, se você gosta, vai fundo. mas tem opções mais em conta. Então, aí vai de você, da sua pesquisa de mercado e de você usar a marca que você tem mais confiança. Beleza? É isso, então, te espero no próximo vídeo. Bora continuar nossas análises. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandri e seja bem-vindo a mais uma análise de creatina. Dessa vez, vamos analisar a Integral Médica, uma das principais, a maior marca de suplementos da América Latina e eles têm três opções aqui para a gente escolher. Então, vamos olhar cada uma aqui e vamos entender as diferenças. Bom, primeiro aqui a gente tem a creatina deles de 150 e de 300 gramas, não tem aqui no caso, 150 gramas está 67 reais e eles fazem uma página toda legal e tal. Se você vai ver a tabela, no caso, toda a creatina tem só a creatina mesmo, principalmente as marcas boas, esse é indicativo. Se você vê em uma tabela nutricional uma creatina com carboidrato, fuja, e creatina não é para ter carboidrato, significa que a pessoa misturou com açúcar, entendeu? E você acaba tendo às vezes 200, 300 gramas de creatina, só que na verdade você tem uma boa parte ali de açúcar. Fica de olho, eu já achei creatina sim, fiquei chocado, mas é como é. E aqui tem umas perguntas frequentes, também a gente vai fazer um desse para o canal, se já não tiver feito, aí você pode estar conferindo. Eles têm também a versão em cápsulas, então 60 cápsulas ou 120 cápsulas. Vamos ver quanto que precisa tomar para ter uma quantidade. para ter 3,5 gramas, você precisa tomar 4 cápsulas, então a versão 60 dura 10, 15 dias, é isso, né? 15 dias, acho que é. Isso, acertei na matemática e 120 cápsulas dura um mês, tá? Então, são opções para quem não gosta de misturar a creatina na água, no suco, tem gente que não se dá bem e tal, porque realmente, às vezes incomoda um pouco mais. É só isso a diferença, não vai fazer nenhuma diferença na performance ou na absorção ser em cápsula ou ser em pó. E eles também tinham a opção de estar esgotado de 1 kg de creatina ou sacão, tá? Eu já comprei esse sacão uma vez, porque rende bastante e creatina você sabe, você tem que tomar e não parar mais de tomar. Então, assim, eu já fui logo comprando um sacão desse para não ter que ficar comprando todo mês creatina nova, durou bastante tempo. Se você for pegar, por exemplo, tomar 5 gramas por dia 1 kg, você vai ter aí 200 dias, é isso? 200 dias, porra, dia pra caramba, né? É mais da metade de um ano. Então, você compra uns dois sacão desse daí, você passa o ano inteiro tomando creatina de boa, ok? Então, integral médica aí tem essas opções. Em relação a preço, tá dentro do preço, né, de mercado, assim, da maioria das marcas, a Growth acaba sendo um pouquinho mais barata, mas aí vai dar sua preferência por marca pra você escolher aquela que você se sente mais confortável, tá bom? A integral médica não vende creatur, eles vendem a fabricada na fábrica delas mesmo, tá? Qual a diferença? A creatur é tipo uma grife de creatina, então é uma fábrica lá na Alemanha que só faz creatina, que é especializada nisso, então você sabe que vai ter uma creatina vegana, de qualidade, aprovada, com várias certificações e tal, então quando você compra uma creatina a creatur, não importa a marca, é sempre a mesma creatina, entendeu? Porque eles importam e só colocam o rótulo, mas nem todas as marcas trabalham com o selo a creatur, a integral médica Max Titanium, por exemplo, não utilizam, já a Growth tem uma creatur, a Universal tem uma creatur, então a creatur da Growth e da Universal, por exemplo, é a mesma, eles só rotulam, ok? Mas quando você compara a efetividade, não tem diferença quando você pega uma marca boa como a Integral, como a Max Titanium, porque é monoideatada, faz o trampo dela ali, não precisa do selo, tá de boa. O que vale da creatur é quando você não tem confiança na fábrica onde é feita, porque aí você sabe que foi feito lá na Alemanha, importou, rotulou. Agora, se você sabe que é uma fábrica de confiança com uma integral a Max, não tem porque às vezes você ir atrás de um creatur, não vai fazer diferença nos seus resultados finais. Beleza? É isso então, bora tomar creatina, bora treinar, bora seguir a dieta, um forte abraço, se inscreva no canal, assista aos outros vídeos e a gente se vê na próxima oportunidade. Até logo, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Paland e estamos em mais uma análise de creatina aqui na nossa playlist do Protocolo Paland e agora a nossa marca que é uma das mais conhecidas do Brasil, uma das que mais apoiam os atletas nacionais é a Growth e a Growth ela tem também dois tipos de creatina assim como a Universal, tá? Então ela tem a creatina monohidratada que é a creatina padrão mais conhecida, né? Existem vários, existe a creatina monohidratada, micronizada, alcalina, mas a monohidratada é a mais comum, a mais padrão, o melhor custo-benefício sem erro, tá bom? Então aqui é uma uma creatina boa, uma marca confiável, o preço pra mim da Growth é ótimo, né? Então 30 reais um pote 100 gramas aí, 200 gramas dá 60 reais enquanto da Universal acaba saindo mais caro, então o melhor custo-benefício acaba sendo o Growth comparado com várias outras marcas, Então aqui na nossa playlist você pode encontrar as marcas que você tem interesse e ver aqui questão de preço, questão de análise linha, e aqui beleza, padrão, creatina boa, creatina legal, a gente tem também aqui na Growth a creatina Criapur, né? A Criapuri, ela é a creatina feita numa fábrica lá na Alemanha que é especializada em creatina, então eles vendem essa creatina Criapur pra várias marcas, então ela nem é fabricada pela Growth, ela é fabricada lá na Alemanha e é importada pela Growth. Toda creatina com o selo Criapur ela é na verdade a mesma creatina, então se você pegar um Criapur da Growth, um Criapur da Max, um Criapur da Probiótica, da Universal, o que quer que seja, você vai estar tomando a mesma creatina, porque todas elas importaram a matéria-prima pronta e só colocaram o rótulo. Qual que é a vantagem de você comprar uma creatina dessa? A Criapur ela é a matéria-prima mais vendida no mundo, porque ela está em diversas marcas, é uma fábrica que é especializada nisso, então você tem a certeza da pureza da creatina, é uma creatina de extrema qualidade que é incontestável ali. Por exemplo, você vai comprar de uma marca que às vezes você não conhece muito, você não sabe a fábrica como que é, se tem alguma coisa que não está no rótulo, se a pessoa mistura para gerar mais volume, assim, tem muitas marcas que não dá para a gente confiar, então quando é Criapur você sabe que é aquilo e acabou, então é qualidade, é certeza de que vai dar bom. Agora, quando você compara uma creatina Criapur da Growth e uma creatina monoideatada da Growth, para mim, na minha opinião, não faz diferença, porque você sabe que a Growth é uma fábrica confiável, sabe que a Growth é uma fábrica renomada que faz produtos de alta qualidade, então eu não pagaria mais caro para ter o selo Criapur, sendo que eu sei que da Growth eu vou ter uma qualidade muito boa, tá? Então, esse é um ponto que para mim é relevante, mas também se for analisar aqui, o preço está basicamente o mesmo, né? porque 30 reais 100 gramas aqui é 58 reais 250, né? Então, até compensa pegar o selo aqui porque acaba saindo até mais barato, né? Então, olha que loucura, então sai mais barato comprar o importado deles do que a creatina deles mesmo produzidas, tá? Bom, mas no geral, assim, aí vai muito a sua opinião, quando é uma marca que você não conhece muito, o Criapur é, assim, o selo de que, olha, nossa creatina é importada lá da Alemanha de qualidade, você sabe que é top. Agora, quando você sabe que a marca é confiável, é uma marca que tem um nome, pode ir de imunoideatada, padrão, normal mesmo, que a qualidade é legal. Creatina não varia muito, sabe? De marca para marca, assim, não tem aquela diferença igual o Whey, que aí você vê, às vezes, o cara usa proteína de só, soja, ou então não passou no laudo, ou então tem muito carboidrato, e aí acaba sendo um pouco mais complexo. Creatina é creatina, não tem muito o que fugir, quando é uma fabricante boa, tá? Porque eu já fui nessas lojinhas, assim, sabe lojinha de, tipo, de zona cerealista, umas lojinhas meio que de bairro, assim, que usa umas marcas estranhas, aí era creatina misturada, então, tinha calorias, assim, sabe? Porque a pessoa colocava, às vezes, carboidrato, para dar mais volume, então você comprava 200 gramas por 20 reais, mas estava comprando açúcar, misturado com creatina, então, tem que ficar de olho nessas marcas, né? Quando é uma marca, assim, boa, quando é uma marca tranquila, você pode ir fundo, sem problema nenhum. Combinado? É isso, então, qualquer dúvida, só falar, comente abaixo aí, sua opinião, a marca que você mais gosta, também se inscreva no canal, e continue acompanhando a nossa playlist, a gente tem whey protein aqui, a gente tem outros tipos de creatina, a gente tem conteúdos também, meio de treino, enfim, muita coisa no canal, para você se deliciar. Até a próxima oportunidade, então, forte abraço, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Paland, e hoje vamos falar sobre a creatina monoidratada, 100% pura, importada aí, com laudo, da Soldiers Nutrition. Isso é legal, porque eles já enviam laudo, já para comprovar que é um produto que entrega o que eles dizem. O que eles dizem? Que é uma creatina monoidratada, que não tem mistura de nada, então, 3 gramas da creatina, equivalem a 3 gramas, realmente, do produto. Tem algumas marcas que misturam com maltodextrina, que misturam com outros ingredientes, ingredientes para dar mais volume. Então, aí, fica mais barato, e eles têm uma margem maior. E muita gente não percebe, porque não olha a porção. Se a porção é 10 gramas, e vem 3 de creatina, ou seja, tem 7 gramas, que é alguma outra coisa, que não é creatina. E que isso influencia, Victor? Influencia no tempo. Por exemplo, 150 gramas, tomando 3 gramas de creatina por dia, numa porção de 3 gramas, vai durar aí 50 dias. Correto? Agora, se você, por exemplo, tomar uma creatina, que tem a maltodextrina, e a porção seja de 10 gramas, para você ter 3 gramas de creatina, então, você vai tomar 10 gramas por dia, o que vai fazer com que isso dure 15 dias. Aí, você vai ter que comprar de novo. Então, acaba que sai pesado para o bolso. Logo, você tem que analisar se a creatina realmente é pura, entrega só a creatina mesmo. Ok? Não tem outro pó misturado ali no meio. E por ter um laudo, fica mais fácil da gente confiar, da gente acreditar. Qualquer coisa, você pode pedir o laudo para o vendedor, para assim você verificar se está tudo correto, como eles dizem estar. Beleza? Então, é uma marca que eu já usei, inclusive, eles têm diversos outros produtos. Eles têm whey protein, glutamina, beta-alanina, BCAA, eles têm várias outras coisas. Eu já usei a beta-alanina deles, se eu não me engano. Já usei a maltodextrina deles. Já usei algumas outras coisas aí, que eu não lembro agora, mas é uma marca que tem um certo respaldo bem legal aí. E vale a pena você testar também. Ela consegue ser mais barata, porque ela manda uma embalagem mais simples, ela não foca tanto na questão de ter um pote no marketing, etc. Então, acaba que eles mantêm uma margem boa e eles refletem essa margem para o preço final ao consumidor. Tá bom? Então, é isso. Se você quiser testar, está aí para você conferir. E também você pode ver outros reviews do nosso canal aqui e escolher o laboratório que você tem mais afinidade. Um forte abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandi. Seja bem-vindo a mais uma análise de creatina aqui do nosso canal, dessa vez da marca Vitafor. A Vitafor tem dois tipos de creatina, tá bom? Vamos analisar o primeiro aqui, que é a creatina 300 gramas, Vitafor mesmo, né? Creatina padrão, monoidratada, de qualidade, 3 gramas, não tem carboidrato, não tem açúcar, não tem mistura, simplesmente creatina monoidratada em pó, como deve ser. Tá bom? Aqui não tem o preço, porque o produto está indisponível, mas é uma opção muito boa. Creatina, diferente de whey, que tem muita variação de proteína de soja, 3W, concentrado, isolado, hidrolisado, com mais carboidrato, com menos carboidrato. O whey tem uma variação gigantesca, a creatina não, a creatina é isso e acabou, é um pó, né? Vai lá, faz na fábrica, beleza, tá feito. Agora, quando a gente vai falar de creatina, tem também sempre a dúvida sobre a Creapur, né? Então a Vitafor também tem a versão Creapur, que eles chamam de Creaforte, mas se você olhar aqui, é 100% Creapur. O que é isso? É uma creatina produzida na Alemanha, então o que acontece? Eles importam direto da Alemanha e só colocam o rótulo. É uma creatina que é disponibilizada para o mundo inteiro, então essa é a mesma creatina que a Universal também tem a Creapur, a Growth também tem a Creapur, a Tacnes também tem a Creapur, então toda grande marca, assim, no geral tem. Acho que a Max Titânio não tem, a Integral Médica não tem, mas a maioria usa. Qual que é a vantagem? A vantagem é que você sabe que não foi a Vitafor que produziu, foi uma fábrica na Alemanha que produz a creatina para vários lugares que fez. Então você tem uma certa segurança a mais quando você não confia 100% na marca que você está vendo. Ah, Vitro, eu não confio na Vitafor. Então beleza, a Creapur você sabe que não foi feita por eles, eles importaram e rotularam, mas não foi feito pela Vitafor, não foi feita no Brasil. Então teoricamente é uma creatina mais segura porque você sabe que é feito no mais alto grau de qualidade na Alemanha. É uma fábrica que só faz creatina, disponibiliza para o mundo inteiro, para milhões de marcas. Então assim, você tem uma certa segurança. Eu particularmente não vejo necessidade de ser Creapur, tá bom? Por exemplo, a Vitafor é uma marca reconhecida. Eles fazem uma creatina boa. Então eles fazem na fábrica deles lá bonitinho, monohidratada e tal, é de qualidade. Ou então eu vou pegar na integral médica. Eu sei que é uma fabricante de qualidade, não precisa ser Creapur para ser bom. Se você for analisar a questão de efetividade, uma Creapur ou uma monohidratada de qualidade, uma fabricante nacional, dá no mesmo. Então o corpo vai absorver do mesmo jeito, vai ser benéfico pelo mesmo jeito, vai te trazer os resultados que você busca. Então assim, se você preferir por segurança Creapur, vai firme. Você sabe que foi produzido na Alemanha e tal, umas certificações europeias, etc. Mas se você também confia na marca brasileira, vai de marca brasileira, aí costuma ter um custo-benefício melhor também, e aí fica a seu critério, tá bom? Então é isso, escolha que você se sente mais confortável, não tem o preço aqui, mas é uma fabricante aí que dá para a gente confiar também. Dá para confiar sim, é uma fabricante que tem um nome, mas até então é difícil a gente ter 100%, 100% apenas com laudo. Mas a Vitafora é uma que está já há bastante tempo no mercado, é reconhecida, então talvez a gente possa dar um voto de confiança aí, beleza? É isso então, qualquer dúvida é só falar, assista aos outros vídeos do nosso canal, a gente tem diversas outras fabricantes analisando as diversas creatinas que existem aí no mercado, para você tomar a melhor decisão que você se sente mais confortável. Um abração então e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes e seja bem-vindo a mais uma análise de creatina agora da Prozis, tá? Então eles têm diversos tipos aqui de creatina e é muito legal porque dá para a gente ver quais as diferenças, até mesmo novidades, tá? Não é brasileira, como vocês podem ver, está até em euro, é europeia, mas, claro, sempre que tiver uma oportunidade e se você quiser conhecer a marca, pode estar adquirindo, né? Então vamos lá. Eles têm aqui a creatina Criapur de 300 gramas, padrão. Criapur é aquela creatina que tem o selo dessa empresa que é especializada em creatina, então é uma creatina de alta confiança, alto grau de pureza, é uma creatina realmente muito testada, cheia de certificação, cheia de aprovações e essa marca de creatina, essa Criapur, ela exporta para o mundo inteiro, então tem marcas no Brasil com ela, tem marcas na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na África, em todo lugar. Eles têm também a creatina monohidratada, que é aquela padrão que é feita no próprio laboratório da empresa, então é uma creatina muito boa quando o laboratório é confiável. Qual que é a diferença dessa para a Criapur? Na verdade, nenhuma na prática. A diferença é que Criapur, você tem a certeza de que é uma creatina de alto valor, de alta qualidade, é a creatina pura. Essa daqui, se você não confia no laboratório, pode ser que não seja uma creatina tão boa, entendeu? Então, se o laboratório não fizer bem feito, pode não ficar tão legal. Então, essas são as únicas diferenças, mas se você confia no laboratório, a monohidratada, ela vai ser tão boa quanto a Criapur, tá? Eles têm também a versão aqui menor, de 300 gramas. Eles têm essa daqui em cápsulas. Qual que é a desvantagem da cápsula? Você precisa tomar muitas cápsulas para você ter a mesma quantidade de creatina? Porque em uma cápsula cabe em média 500 miligramas. Então, para você conseguir, por exemplo, 5 gramas, são 10 cápsulas. E o preço raramente compensa, por exemplo, 16 euros, desculpa, 15,99 por 80 cápsulas. Se for os 500, vamos olhar aqui. Se for 500 mg por cápsula, que costuma ser, né? Então, o que acontece? Você vai ter que tomar se você tomar 3 gramas de creatina, você precisa tomar 4 cápsulas. Então, 80 cápsulas vão durar 20 dias, né? Se você tomar 5 gramas, então, vai durar menos ainda. Ou seja, raramente compensa a cápsula. Só se realmente você quer pela, sei lá, pela facilidade da cápsula. Você não gosta de tomar o pó, né? Mas eu não vejo valor, não vejo vantagem nisso, tá bom? Minha opinião. Bom, e tem também aqui a zero creatina. Vamos ver, essa é uma diferente, né? É interessante aqui a gente conhecer essas diferenças. É uma creatina vegana, não tem nada artificial. Qual a outra mudança que tem? Outra mudança? Não, nenhuma mudança, né? Então, no caso aqui, realmente é uma creatina como qualquer outra. Eles colocaram, na verdade, aqui, eles colocaram um aroma, colocaram um ácido cítrico, então pode ser que ela seja mais gostosinha, tem até a laranja aqui, né? Então, talvez ela seja mais saborosa, é isso mesmo, tem de limão, tem de melancia, então, e é legal que continua, a creatina continua pura, então 3.1 grama significa 3 gramas de creatina, então é só aí 0.1 que é o sabor, né? Então não muda muito, tá? Ou seja, é uma oportunidade aí para quem não gosta daquele sabor de nada que tem a creatina, mas aí tem que ver se vale o custo-benefício e o quanto isso importa para você. Aqui de novo, creatina vegana e tem essa também, a creatina glicofusion e tem também essa creatina professional. Vamos ver. Essa creatina glicofusion aqui, ela tem maltodextrina e ácido alfa-lipoico. O que isso significa? Que ela não é uma creatina pura, eles misturaram com carboidrato e misturaram com esse ácido alfa-lipoico que tem vários estudos em questão de suplementação dele e tal, mas se você for analisando a ponta do lápis, assim ó, você vai tomar 8 gramas, que é um dosador, para você ter 3 gramas de creatina, ou seja, você vai ter que estar tomando muito mais pó para você ter o total de creatina que você quer. Então 8 gramas vai vir 300, ou seja, num pote desse você vai ter 37 doses. Então, assim, pode ser que vale a pena, pode ser que não. Na prática, o pessoal coloca a maltodextrina, que é para gerar um pico de insulina e transportar mais fácil a creatina. Só que aí não faz diferença, é só você tomar creatina com o almoço, com a janta, que você vai ter tanta, tanto carboidrato, tanta glicose junto na sua refeição, tá? Então, realmente não, não tem ali uma grande vantagem. Eles têm também essa creatina professional. Vamos ver qual que é a diferença. série profissional, é selo Criapur, tá? Eles têm aqui também, vamos ver. Monoideatada Criapur, melhor ter um desempenho. É, parece que não tem nada de novidade. Vamos dar uma olhada na tabela nutricional aqui. Tabela nutricional, você tem também só, é, você tem também só isso, só a creatina mesmo, ingredientes Criapur. é, então, na prática mesmo, é só a embalagem que muda, tá? Dá 50 doses por embalagem, 50 doses de 3 gramas, por R$32,99 de euro. Então, aqui ela não tem sabor, tá? Diferente da outra lá de laranja, que tem um saborzinho. Portanto, essas opções, essa aqui não é creatina, é carnitina. De resto, tudo igual. Na verdade, não muda muito de uma coisa pra outra, tá? O único que muda mais é esse Glicofusion, que ele tem açúcar, né? Tem uma autodextrina. Então, você tem que se atentar à quantidade do dosador que é maior. Se você tomar 3 gramas desses, você não vai estar tomando 3 gramas de creatina, igual uma Criapur ou uma monohidratada, que é 3 gramas, 3 gramas, né? Aqui, 8 gramas vira 3 gramas por conta da maltodextrina que é 4,6 por dose. 4,6 gramas por dose. Então, no custo-benefício, acaba sempre compensando monohidratada, tá? Pode ver aqui, 700 gramas, 29 euros, 30 euros, né? No caso. E aqui, 300 gramas, 21 euros. Então, acaba que compensa mais pegar monohidratada padrão. Mas, se você quiser Criapur por ser um selo mais confiável, etc., aí pode ir no Criapur também, que é certeiro, que vai dar bom. Fechou? Essas são as opções, então, da Prozis. Muito obrigado pela atenção. Te espero no próximo vídeo aqui do nosso canal. Temos análise de whey protein, análise de creatina. Não sei se já tem, mas vamos ter também análises de hipercalórico. Bastante conteúdo legal aí pra você conseguir fazer sua melhor suplementação. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palange e vamos analisar, neste vídeo, as opções de creatina da Iridium Labs. Iridium Labs é um lab famoso, faz umas embalagens muito bonitas. Eles têm aqui quatro opções, mas se a gente for analisar mesmo, apenas duas opções. Por quê? Porque as outras três aqui, esses três do canto, o mesmo produto só muda a gramagem, né? 300 gramas, mais conteúdo, 150 gramas, metade, e 90 gramas. menorzinho. Bom, vamos entrar aqui em algum, vamos entrar no, vamos entrar então nesse aqui, vamos lá. 300 gramas, tá esgotado, 109 reais, mas beleza, pra gente analisar, tá tranquilo. Toda creatina, no geral, é igual, não existe diferença, assim, de creatina, no caso. Porque se for fazer com a matéria-prima correta, tudo, não vai mudar muito de um lab pro outro. Muita gente acaba usando de um lab ou de outro por conta de confiança na marca. Ah, eu confio nessa marca, eu acho que essa marca faz os produtos direitinho, sempre funciona comigo, então você acaba mantendo por questão de tranquilidade, de segurança, tá? mas de resto, é importante só analisar a tabela, tá? Vamos ver se aqui tem a tabela. Ingredientes aqui. Creatina monoideatada em pó, ou seja, realmente só tem a creatina, isso é bom, é importante, porque tem creatina que coloca também açúcar junto, ou maltodextrina, ou dextrose, alguma coisa de carboidrato, e acaba aumentando o quanto tem que ser a dose, porque o carboidrato ele pesa, correto? Então se você tomar 5 gramas com açúcar, com carboidrato, você não vai estar tomando 5 gramas de creatina, você vai estar tomando X gramas de creatina com X gramas de carbo, entendeu? Então é importante sempre ficar de olho, porque vai mudar a dosagem. Mas nesse caso, como são 3 gramas de creatina, uma porção de 3 gramas de creatina, então é beleza, você tem que tomar 3 por dia, você toma um dosadorzinho, uma colherzinha de chá, e tá tranquilo. A maioria das pessoas toma entre 3 e 5 gramas, né? Tem gente que toma 10 gramas, mas 10 gramas por dia eu já acho muito. Só se a pessoa tiver um peso bem alto mesmo, sei lá, 115, 120 quilos aí pra cima. Mas no geral, 5 gramas dá bom. Se a pessoa é magrinha, 3 gramas também funciona super tranquilo, tá? E eles têm também aqui a outra opção, que é com beta-alanina. Beta-alanina é um suplemento muito legal, que ele ajuda você a ter um pouco mais de resistência muscular, tá? Eu falo sobre beta-alanina em outro vídeo, mas é um suplemento comprovado cientificamente que traz mais resultados, traz mais performance, tá? Não é como a glutamina, que não tem comprovação de melhor resultado, BCAA, que não tem comprovação também de mais hipertrofia. Beta-alanina, ela tem comprovação que ela aumenta sim a resistência muscular, ela reduz a fadiga, é um suplemento que eu gosto bastante. Aqui no caso, eles misturaram dois, então achei bem legal. Só que eu alerto pra uma coisa, né? Aqui, ó, creatina, beta-alanina, anti-humectante, que é pra evitar que estraga, então beleza, não, isso tá certo, só creatina e só beta-alanina mesmo. Uma porção de 5 gramas, ó, vem 3 gramas de creatina e 2 de beta-alanina. O que eu faria se eu comprasse esse suplemento? Eu tomaria 2 dosadores por dia. Por quê? A beta-alanina em 2 gramas é pouco, então precisaria ser aí no mínimo 4 a 6 gramas, tá? Portanto, eu aumentaria, dobraria, iria pra 4 gramas de beta-alanina e 6 gramas de creatina. Ficaria show. Então, duas doses por dia daria 10 gramas, então daria 15 dias, né? Então daria pouco. Aí você tem que pesar se vale a pena ou não financeiramente, tá? Mas é uma opção legal aí eles juntarem um diferencial bacana e torna o suplemento mais completo. Bem legal. Até agora, dos que analisamos, essa é a única marca que fez essa junção das duas substâncias. Beleza? É isso, então. Creatina aprovada. Não temos o laudo, né? Pra ver se realmente entrega o que tá no rótulo, mas Iridium Labs é um lab que já tem nome, já tem certa fama, então eu acredito que é uma creatina realmente de qualidade, tá? Aí se você gosta da marca, pode tranquilo, se você não gosta da marca, escolha outra marca que tem aqui no nosso canal do YouTube pra você ver o review e assim você saber se você está fazendo ou não as melhores escolhas. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Paland e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal pra gente analisar agora a creatina da Universal, tá? A Universal é uma das marcas mais reconhecidas no mundo e no Brasil ela é alvo de sempre a gente estar buscando, né? Porque já é uma marca consolidada, produtos de qualidade, importado e tudo mais. Além disso, ela se tornou muito popular quando o Animal Pack era o hype, né? Não sei se você se lembra dessa época. Animal Pack era uma porrada de comprimido, né? E tinha uma embalagem da hora e no fim das contas depois você vai ler o rótulo são várias vitaminas, né? Nada demais assim. Mas o marketing da Universal é bom. Bom, eu estou aqui aberto com duas creatinas deles. É interessante a gente ver a diferença, tá? Essa é a creatina deles monohidratada Classic Series, tal. Toda creatina de qualidade monohidratada ela é ótima. Com 3, 5 gramas por dia você consegue ver resultado. Claro, tem gente mais pesada de 100, 110, 120 que usa 10 gramas por dia, mas no geral 5 gramas é mais do que o suficiente, né? Então 200 gramas aqui, se você tomar 5 gramas por dia você vai ter mais de um mês aí, né? Uns 40 dias de suprimentos. Então creatina monohidratada e eles têm também a opção da creatina monohidratada porém com o selo Creapure. Eu não sei se você é familiarizado com isso. O que que é? Todo mundo fala pra comprar Creapure, 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 né? A Creapure ela é uma marca, uma grife dentro da creatina. É uma ferramenta, é uma ferramenta na fábrica que só produz a creatina. Então eles são especializados nisso, eles passam por umas certificações, eles estão dentro do que os muçulmanos e o pessoal lá pode ingerir, é também uma creatina vegana. Então assim, é como se fosse um atestado de que a creatina é realmente boa. Qual que é o problema aí? O problema é que você paga por essa grife, então a creatina ela vai sair mais caro. Toda a Creapure é igual, então se você comprar a Creapure da Universal vai comprar uma Creapure da marca XYZ, você vai ter a mesma creatina porque elas vêm da mesma fábrica, entendeu? A Creapure vende para a Universal, a Universal ela só coloca o rótulo. Então a vantagem é que você sabe que você está pegando uma creatina top de qualidade assim, incontestável. Quando você pega uma monoideatada sem o rótulo Creapure é porque a empresa fez no próprio laboratório dela ou então terceirizou a fabricação, aí você tem que confiar na marca. Significa que a Creapure é superior à monoideatada? Não. Por quê? Porque as duas primeiramente são monoideatadas, mas a Creapure te dá uma segurança maior. Se você não confia tanto na marca, se você não confia tanto na fabricante, é interessante você buscar o selo Creapure, que aí você vai ter certeza. beleza? Eu particularmente uso creatina monoideatada normal, assim, até mais barata do que essa que é R$100, aqui, R$200, tá? Creatina é creatina, não tem muita diferença. Se é uma marca boa, você vai ter uma creatina de qualidade, então eu acho que investir muito em marca, assim, é um gasto um pouco exagerado, é melhor você economizar um pouco na creatina e pegar uma marca legal de Whey, que o Whey costuma ter bastante falsificação e tudo mais. Beleza? Então é isso, essas duas universais aqui são boas, uma tem o selo Creapure e a outra não, então vai de você qual você vai querer. Eu, particularmente, compraria a creatina da monoideatada sem a Creapure pra conseguir pagar mais barato. Beleza? É isso então, qualquer dúvida aí, é só falar à tua disposição, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário e a gente vai se falando. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, vamos analisar agora a creatina monoidratada da UnderX. Eu não conheço essa marca, nunca utilizei nenhum suplemento dela, mas vamos dar uma olhada na tabela, nos ingredientes, o que ela tem a oferecer, tá bom? Então aqui de início a gente pode ver que é a creatina de 300 gramas, um pote de 300 gramas e cada porção dela vem 3 gramas de creatina, então 3 gramas do produto, 3 gramas de creatina, tá certo? Ingredientes aqui, creatina monoidratada apenas e anti-humectante, isso aqui é para evitar que cria bolor, que estraga, então ele evita que fica úmido o espaço, ele resseca o pó mesmo, então não é, não causa, não tem calorias, não é açúcar, nada disso, é para preservar o produto mesmo. Então é uma creatina que pela tabela nutricional realmente é uma opção boa, porque você vai ter uma creatina pura que vai durar aí, nesse caso, 100 dias, então é um investimento baixo para um ótimo resultado, A creatina é nível A em evidência científica de comprovação, portanto é um dos suplementos mais indicados, é o que realmente eu vejo como um dos poucos essenciais, porque é difícil você obter o total de creatina que o seu corpo consegue estocar só por meio da dieta, já que a gente teria que comer muita, muita, muita carne, o que acaba saindo caro, cansativo, e também aumentaria aí o nosso, os nossos marcadores lipídicos, que a carne, ela acaba tendo bastante gordura saturada, tá bom? Então é isso, se você quiser testar, está disponível na Shopee, ou você pode procurar outra loja de sua confiança, outros vendedores de sua confiança, não conheço a marca, então vai de você testar, não, ver se está bom ou não, ver se é o que realmente diz que é, ou você assiste outros reviews aqui no canal, para você encontrar o laboratório de maior confiança para você. Um forte abraço então, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palanti, e moro a analisar agora a creatina da probiótica, né? A probiótica está crescendo novamente, ela foi uma grande marca no começo do século, ela patrocinou grandes atletas, com o tempo ela foi dando uma diminuída, aí ganhou espaço integral médica, Max Titânio, aí agora a probiótica faz parte do grupo Max, então está voltando com força agora, patrocinando atletas também, para voltar com força aí no cenário nacional. E eles têm as opções aqui, três opções de creatina, tá? Além de creatina em cápsulas, então a gente tem quatro opções aí para a gente, vamos analisar cada uma delas, tá? Essa é a creatina padrão de praxe, é probiótica monohidratada micronizada, tá? Então creatina de qualidade, aquela creatina que você sabe que não vai dar ruim, como é uma marca conceituada também, você tem certeza de que está comprando o que realmente está no rótulo, né? Então aqui, três gramas, não tem açúcar, não tem nada, é assim que a creatina tem que ser somente creatina monohidratada, que é o que você está comprando, né? Eu já vi creatinas com carboidrato, nem faz sentido. Se você viu alguma creatina que tenha carboidrato, fuja, porque creatina tem que ser assim, pura, tá bom? A não ser que esteja num pré-treino, tem pré-treinos que tem creatina, até aí ok, mas se você está comprando a creatina realmente ali, solta, ela tem que ser só creatina. Então tem a de 100 gramas e tem também a de 300 gramas, tá? Que aí acaba tendo três vezes mais pelo preço compensa, né? Aqui dentro da probiótica, mesmo produto, só em maior quantidade. E eles têm também a versão Creature. Creature é o selo de qualidade de uma fábrica que é especializada em creatina. Então essa fábrica só faz creatina, ela não é do Brasil, ela é importada. E quando você compra uma creatina Creature, você sabe que você está comprando uma creatina de extrema qualidade, feita em um lugar especializado nisso, que só faz isso. Então você tem mais segurança de que o produto é realmente muito bom, tá? O interessante é que quando você compra uma Creature, você está comprando essa marca, né? Então se você comprar uma Creature da probiótica, uma Creature da Universal, uma Creature da Growth, uma Creature da Darkness, você está comprando a mesma creatina literalmente, porque é a mesma fabricante. eles importam e rotulam. Então coloca o rótulo da Probiótica e aí é isso. O outro coloca o rótulo da Darkness e é isso. Então você tem a certeza de que o produto é de qualidade, porque não passou por nenhuma outra fábrica a não ser a da Creature, tá bom? Mas assim, em questão de qualidade mesmo, é realmente melhor do que uma monohidratada? A verdade é que não necessariamente. Se a monohidratada da Probiótica for feita certinha, ela é tão igual quanto a da Creature, entendeu? A diferença é que se você não confia na fabricante, ah, eu não confio na fábrica brasileira, então eu vou comprar uma Creature que eu sei que é o mais alto nível de creatina no mundo. Aí beleza, isso aí tem uma segurança maior. Você sabe que você está comprando uma creatina boa. Agora, na prática, eu particularmente não vejo motivo. Eu compro creatina normal mesmo, monohidratada, tá? Que é o básico, o melhor custo-benefício, e eu compro das marcas que eu confio. Agora, se é uma marca que você não confia, eu nem compro a creatina deles, né? Porque realmente, assim, eu prefiro ficar nas marcas mais famosas que já tem um nome no mercado, tá bom? Mas, tirando isso, questão de efetividade mesmo não é superior. E tem também a creatina em cápsulas, para quem não gosta do pó, nesse caso aqui vem 180 cápsulas, e você precisa tomar quatro cápsulas para ter três gramas, tá? Então, dura aí, chover, um mês e meio, né? 45 dias, é isso? É isso. O que é legal aqui? O legal aqui é que você não vai precisar misturar, você pode levar a cápsula para qualquer lugar, você tem essa vantagem, mas o custo-benefício eu não sei se vale, né? Você paga mais caro do que a versão impópria tendo a versão de cápsula, sendo que o produto ali vai ser basicamente o mesmo, tá bom? Mas é questão de gosto. É isso, então, essas são as opções de creatina da probiótica, se você gosta da probiótica vai fundo, tem opções com melhor custo-benefício? Tem, mas aí eu não gosto muito de falar disso porque cada um tem a sua opção de marca, cada um tem a sua preferência, tal, e então, assim, é uma coisa que vai muito da individualidade da questão pessoal, ok? Mas a marca confiável vai fundo aí que você vai ter bons resultados, o importante é tomar creatina, todos os dias, 3 a 5 gramas por dia, só se você for um bruto de 120 quilos aí, beleza, toma os 10 gramas por dia, mas de resto, 3 a 5 dá muito banho em conta do recado, ok? Bom, então, continue acompanhando o canal, assista os nossos outros vídeos, é um prazer ter você aqui, um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo, até logo, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, seja bem-vindo a mais uma análise de creatina, dessa vez na marca Body Nutri, tá? Então, eles têm aqui duas opções de creatina, eles têm creatina em pó e creatina em cápsula, tá? Então, vamos analisar aqui, ó, a creatina normal mesmo, ela é assim, ela tem apenas a creatina, nada além de creatina, o único ingrediente é creatina, né? Então, tá certo, a Body Nutri, ela realmente não coloca carboidrato junto, não mexe, é realmente uma creatina pura, né? Além disso, ele é, é, é monohidratário, então é realmente aquela padrão de sempre que dá certo, ou seja, não tem muito por onde inventar, eu não conheço essa marca, nunca ouvi falar, então tem essa questão às vezes da popularidade da marca, que aí tem gente que não confia, tem gente que confia, mas isso vai de cada um, ok? Eu não tenho como falar se é boa ou se não é, a única forma científica de atestar um suplemento qualquer que seja, é por meio de laudo, né? Então, ou você confia na marca ou você vê o laudo dela, ok? Mas eu não conheço, não posso falar se é boa ou não essa opção aqui. Além disso, eles têm também cápsula, como eu falei, eles vendem 60 cápsulas ou 120, é importante ver o número de cápsulas para dar a quantidade que você quer, então para dar 3 gramas de creatina, você precisa tomar 5 cápsulas, então 60 cápsulas vai durar 12 dias, ou seja, acaba rapidinho, não sei se compensa, né? 120 cápsulas já vai durar aí, 5 cápsulas, 120, vai durar 24 dias, né? O dobro do outro, obviamente. Então também não dura nem um mês, então é importante ficar atento a esses detalhes. Mas essa é a única diferença, tá? Em cápsula, a outra é em pó, tem gente que preferir cápsula porque é mais fácil de ingerir, tem gente que não gosta de tomar cápsula, prefere tomar pó, então é importante você encontrar que você se sente mais confortável, ok? Eles também vendem opção de refil, tá? Então, se você for pegar aqui, refil de 90, de 300 gramas, então refil costuma ser mais barato porque vem um saco, saco costuma ter um preço melhor do que pote. Logo, se você quiser economizar, sempre prefira saco do que pote que acaba saindo mais em conta o custo-benefício, tá bom? Aqui no caso tem 100 doses, então daria isso cerca de 3 meses, duraria um bom tempo. O de 90 gramas, claro, vai durar aí 3 meses se você tomar 3 gramas por dia. Tem gente que toma 5, eu particularmente prefiro tomar 5 gramas por dia. E tem gente que já toma 10 gramas, que é para garantir que não vai faltar. Ou então, quando o cara é muito grande, Então aí o cara é grandão mesmo, aí 10 gramas até que faz sentido. Beleza? É isso, então, aí vai de você, Body Nutri, se você quiser conhecer a marca, pode ver também os outros suplementos que eles têm, ou então se você preferir outras marcas, eu tenho outras análises aqui na nossa playlist, desde as mais famosas até as menos famosas, a gente dá espaço para todo mundo aqui, então vai de cada um confiar, escolher pessoalmente a que acha mais interessante. Qualquer coisa, só comentar aí embaixo, se inscreva no canal, e a gente vai se falando. Muito obrigado pela atenção, e até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, e vamos analisar agora uma creatina que está à venda na Shopee, da marca Biotech Red, Testodrol Creatine. Então, eles têm aqui já na embalagem, dá para ver que é creatina enriquecida, amilopectina e palatinose. Então, já na embalagem, a gente consegue saber que não é uma creatina pura. eles misturam essa creatina com carboidrato, né? Carboidrato não deixa de ser o açúcar mesmo. Ou seja, então, numa porção de 10 gramas, você vai ter 7 gramas de carboidrato e 3 gramas de creatina. O que significa? Que esse saco aqui de 150 gramas, você vai acabar tomando 10 gramas por dia, ele vai durar somente 15 dias, né? O que o pessoal coloca carboidrato, que o pessoal coloca para gerar um pico de insulina e melhorar a absorção da creatina pelo corpo. Mas isso é desnecessário porque você pode tomar sua creatina junto com as refeições, onde você já vai ter um pico de insulina natural do seu almoço, da sua janta, do seu café da tarde, do seu café da manhã. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não escolho creatinas que tenham outra coisa extra. Eu sempre foco nas creatinas puras, porque creatina pura, eu sei que 3 gramas da tua porção são 3 gramas de creatina, não tem adição de mais nada. Aqui tem adição de carboidrato. E acaba, a porção engana, que a porção você pensa, ah, 3 gramas de creatina, putz, vai durar bastante. Não vai, porque você vai ter que tomar 10 gramas, porque os outros 7 são carbo. Além de ter calorias, você vai durar somente 15 dias, beleza? Então, é importante você analisar isso. O preço está bom, o preço está legal, só que por mês você vai gastar o dobro, você vai gastar aí 50 reais, né? Então, é questão de você analisar se compensa ou não para você. E caso você queira conhecer outras marcas, aqui na nossa playlist tem análise de praticamente todos os whey, ou todas as creatinas, desculpa, disponíveis no mercado. De whey protein também, tem um monte de análise de whey protein na playlist de whey. Então, aqui no nosso canal a gente traz uma visão honesta, uma visão completa sobre as opções, custo-benefício e o que você tem que aí tomar de atitude para ter mais resultados na sua forma física. Um forte abraço, então, e eu te espero num próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, seja bem-vindo a mais uma análise de creatina. Agora, para a gente falar da MuscleFull. MuscleFull, ela tem, estou aqui no site oficial dela, tá? Ela tem três tipos de creatina, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Vamos lá, esse aqui é o primeiro, essa creatina quality, ela tem disponível nos tamanhos 100 gramas e 300 gramas, só que ela tem uma pegadinha, tá? Que é importante ficar atento. Ela não é 100% pura, ela tem adição de maltodextrina. Maltodextrina é carboidrato. Então, uma porção de seis gramas dessa aqui vai te dar três gramas de creatina. Ou seja, então, em vez de você tomar três gramas de creatina, que se torna três gramas, você tem que tomar seis gramas para você ter os três gramas. Então, uma porção, uma embalagem de cem gramas vai durar aí, dividido por seis, vai durar uns 15 dias, 18 dias, 17 dias, por aí. Não chega a durar um mês, porque você acaba tomando um pouco mais na quantidade do pó, porque metade do pó é maltodextrina, não é creatina, tá bom? Tem gente que fala que tomar com amalto dextrina é melhor a absorção, mas é o que eu sempre digo, pra aí você não precisa ter amalto dentro da sua creatina, é só você tomar junto com alguma refeição a sua creatina. Então, almoço, janta, café da tarde, café da manhã, tomar a creatina junto com a refeição, você vai ter o carboidrato da refeição, a gordura, a proteína, vai ter o pico de insulina, vai ter tudo, entendeu? Então, você não precisa ter amalto dextrina dentro da sua creatina. Creatina pura acaba sendo melhor porque você tem somente a creatina ali naquela embalagem, beleza? Eles têm também essa outra opção aqui de creatina que vem com sabor. Então, pra quem não gosta muito do sabor da creatina, essa aqui é uma opção válida, né? Vamos olhar aqui a tabela, ó. A tabela deles, esse daqui não tem carboidrato, olha só, pra ir. O natural não tem carboidrato e o sabor laranja e limão tem 1.5 grama de carboidrato. Então, essa creatina ela é melhor do que a quality porque essa natural ela não tem carbo, ela só tem creatina mesmo, tá? Mas é interessante analisar o seguinte, ó, você toma uma porção de 5 gramas pra você ter 3 gramas de creatina, então ela também não é 100% pura, beleza? Porque se não você tomaria 3 gramas da porção, você teria 3 gramas de creatina. E aqui você tem 3 gramas de creatina com 1.5 de carbo, tá bom? É pouquinho o carbo tal, mas beleza. Aqui eles dizem que a creatina monoidratada na tradicional é só isso. O que é um pouco interessante porque aqui a porção diz que é 5 gramas, só que só vem 3 gramas de creatina. Pra onde vão os outros 2 gramas que, né, do produto? Não fala. Então a tabela aqui seria legal se a gente tivesse um parecer deles explicando um pouco mais sobre essa questão do porquê a porção é 5 gramas, mas dentro da porção só tem 3 gramas de creatina e não tem mais nada. Onde vai esses outros 2 gramas? Pra onde eles vão, né? Beleza. É isso então. Então também tem essa opção aqui pra você. E eles têm essa, por fim, eles têm essa última opção aqui que é a... Ah não, é a mesma que a gente viu. É a mesma. Beleza? Então você também tem aqui na Shopee. Na Shopee você tem ele à disposição. Agora tá esgotado, mas talvez outros vendedores tenham. E aí tem o preço e tal. E se você quiser fazer um teste, no caso aqui, não é a Muscle Full, não é a Muscle Full Quality. Não é a primeira, é aquela que a gente viu o segundo. Se a gente jogar aqui creatina, vamos ver se tem de outros vendedores aqui. Se a gente testar aqui, nenhum resultado foi encontrado. Vamos tirar isso aqui, vamos jogar só creatina Muscle Full. Aqui, tem vários outros vendedores. Tem aquela lá, a primeira que a gente viu, que não é 100% pura, tem a Maltodextrina, tem a outra natural, não tem nenhuma com sabor de laranja aqui. Ah, tem essa aqui, ah não, essa aqui é BCAA, é outra coisa. Então é importante aí você escolher a creatina que você acredita que mais vai ter um custo-benefício pra você. Tem gente que gosta de testar novas marcas, que é bacana, tem gente que gosta de ficar nas mais tradicionais, que acaba tendo uma confiança maior. Então vai aí de você, se você quiser dar um voto de confiança na Muscle Full, você pode adquirir aí pela Shopee. Ou então, se você achar que não vale a pena, você pode olhar as outras análises aqui do nosso canal até achar a marca que você acredita ser a ideal pra você, ok? Um forte abraço então e te espero num próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandri e bora analisar mais uma marca de creatina aqui no nosso canal, dessa vez a Absolute Nutrition. Eles têm diversas opções, como a gente pode ver aqui, né? Tem uns BCAA aqui no meio, mas aqui a gente vai ver todas essas creatinas que eles têm à disposição aí pra nos oferecer. Eu vou explicar um pouco a diferença de cada uma delas pra você tomar a melhor decisão pra si e pro seu bolso, beleza? Bora lá então. Primeiro, analisar essa creatina 300 gramas pura, né? Então, é uma creatina micronizada e monoideatada, padrão, estándar de mercado, tá? Não tem aqui a tabela dela, não tem, talvez seja essa a imagem que não carregou, né? Então eles não, aqui ó, é, 3 gramas de creatina por porção, ao que tudo indica, então por ser pura, é realmente, não tem nenhuma mistura. Então é a creatina padrão, aquelas que eu mais gosto de comprar na verdade, que é monoidratada, não tem nenhum tipo de mistura, adição de nada, apenas a pura e simples creatina, tá bom? Como aqui estão 300 gramas e é 3 gramas por dose, então, né, se você tomar 3 gramas por dia, dá 100 dias. Quem tomar 5 gramas, aí diminui um pouco, né, tem gente que toma 10 gramas, 10 gramas eu acho exagero, é mais pra quem é muito grande, mas 3 a 5 gramas costuma ser o padrão também. E eles têm a opção de cápsulas, então qual que é a diferença, né, a cápsula, você precisa tomar muitas cápsulas pra você conseguir atingir o total de creatina necessário. Em média, costuma ser umas 4 cápsulas, 5 cápsulas, 6 cápsulas, então, não costuma durar muito tempo e o preço não costuma valer a pena em comparação à compra do pó. Até porque, se você for pensar no lado da indústria, é muito mais fácil fazer o pó empacotar do que ter que colocar dentro de cápsulas, acaba tendo um custo um pouco maior e isso reflete no bolso do cliente, tá? Então, essa opção de cápsula é mais pra quem realmente não tem, não gosta mesmo do pó e não quer de jeito nenhum e prefere cápsula, tá? Mas, assim, no geral, eu não vejo muita necessidade. Eles têm também essa creatina Bluster Nutrition, que eles vendem no próprio site mas parece que não é deles, né? O que tudo indica aqui. É, parece que não é deles, parece que eles vendem no site, mas não é da indústria da Absolute Nutrition, até porque não tem Absolute Nutrition aqui. Mas é uma creatina pura, creatina padrão, eles colocaram power aí, mas, né, aquela coisa meio que de marketing. Uma porção de 3 gramas, vem 3 gramas de creatina, então tá certo, é isso mesmo que tem que ser. E vem 150 gramas no pote, beleza? Então a creatina padrão também, normal de mercado. E eles têm a creatina com sabor, com sabor, e eles colocaram uma autodextrina na creatina. O que isso significa? Significa que numa porção de 10 gramas, dois medidores, você vai ter 6.6 gramas de carboidrato e 3 gramas de creatina. Qual que é a ideia por trás dessa mudança, né? Além de dar um sabor, que eles colocam um saborzinho e tal, fica mais fácil de tomar, nesse caso o açúcar, ele vai gerar um pico de insulina, o que teoricamente melhoraria a absorção da creatina. Mas você não precisa comprar uma creatina com uma autodextrina. Basta você tomar a sua creatina junto com alguma refeição. Almoço, janta, café da tarde, café da manhã, não importa. Por quê? E você vai aproveitar o pico de insulina que você vai ter e com isso você vai, com esse pico de insulina que você vai ter, você vai ter uma melhor absorção. Então você não precisa ter o açúcar na creatina. Você pode comer a sua comida que já vai gerar esse pico e você tomar a creatina junto com a refeição. É o que eu acho melhor. Sai mais barato e você economiza a gramagem. Porque olha aqui, você vai tomar uma porção de 10 gramas pra você ter 3 de creatina. Então isso aqui vai durar na verdade 100, vai durar um mês, né? 30 dias. Então o que era pra durar 100 dias quando é só creatina, agora vai durar 30 porque tem o açúcar aqui. E convenhamos, o açúcar é barato. Você vai estar pagando a mais por açúcar, né? Então não compensa. A minha visão, tá? Eu prefiro muito mais as puras. Eles têm também essa creatina Power ABS. Vamos ver o que é esse Power ABS aqui. Eles... Ah, tá. Esse ABS Nutrition aqui que é a marca por trás da fabricação. Então é por isso que é Power ABS, tá? É a creatina pura, padrão, né? Então não tem também nenhuma novidade nela. Monohidratada, etc. Então também é uma creatina uma opção boa aí pra você escolher. Portanto a gente tem creatinas puras, a gente tem creatinas em cápsulas que também são puras. A gente tem a creatina com sabor e que vem com maltodextrina. E aí você pode escolher aquela que você mais deseja, que você mais acredita que vai valer a pena pra você e pro seu bolso. Combinado? É isso então. Espero que tenha gostado desse vídeo. Assista os outros, se inscreva no canal e bora pro próximo. Um forte abraço e até logo. Tchau, tchau.